Os transtornos provocados pela obra de pavimentação asfáltica da Avenida Beira Rio, em Tijucas, vêm dando dores de cabeça aos comerciantes afetados pelo fechamento da via. Nesta quarta-feira, a estrada permaneceu bloqueada, mesmo com os trabalhos interrompidos por conta da chuva. E esse motivo deixou os moradores indignados. Unidos, eles decidiram protestar nas ruas. A gente vem conversando há alguns dias já sobre a situação que está aqui na frente do nosso comércio, das nossas casas aqui, e a gente sabe que isso é para o progresso, a gente sabe que é normal, só que a gente fica chateado com essa situação que está aqui, o pessoal não está trabalhando, e fica tudo fechado, o movimento das ruas fica bem complicado. Então a gente está querendo só uma resposta da prefeitura, coisas mais transparentes para poder melhorar a situação aqui que está encontrando. Quando está fechado aqui à noite, os caminhões têm passado em cima da calçada, já estourou o bueiro ali, então o trânsito está muito complicado aqui. Pode ver, a gente mesmo, o nosso movimento caiu muito, caiu muito porque está tudo fechado, então o pessoal já não passa aqui na frente da loja também. Então a gente queria que pelo menos enquanto eles não estivessem trabalhando, pelo menos deixar liberado o acesso para poder passar, né? Não apareceu ninguém aí durante o dia, e o trânsito continua fechado, o nosso movimento está aí todo parado, não entra caminhão, é um transtorno para entrar caminhão, está uma loucura, cara. E a gente só pede para que quando eles não estiverem trabalhando, liberar a pista para nós, para que possa passar a entrar caminhão, carro, tipo, deixar o movimento, né? Tem o véu, tem a padaria, tem a lanchonete da Lisiane, tem o negócio do gás ali, tem várias coisas aí, agropecuária, então acho que tem bastante comércio. Eles podiam dar uma olhadinha para os comerciantes, né? Desde a hora que seja pequena até o grande. Enquanto eles aguardam uma solução, os moradores seguem assim, de braços cruzados. Transcrição e Legendas por Querida Criança